Será que o meu tá bonitão? É, mas acho que eu escolhi o China. Caralho, que largada diferenciada, de ladinho aqui. Porra, já fiquei preso aqui fudindo. Ah, tá me fudendo, hein, Caio. Que bonito, hein, da sua parte. Agora, eu queria saber... Vamos lá, corrida de lowriders. Não, 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 Caio, para com isso, filha da puta. Brincadeira aqui, caralho. Caralho, que viadinho. Fica lá na frente, paré. É, culpa de quem? Do Caio. É, filha da puta, acende vela aí e fica fudendo com a gente. Porra. Pode olhar nas encruzilhadas aqui do Los Angeles e você vai achar o bote. Que ele largou por aí. Aí, galera que assiste o vídeo, entendeu? Cada um aí é brincadeira, hein, gente. Na moral, aí, não tem que ser crucificado, não. Dá para botar o nome na boca do Zap. Isso, isso, nada disso aí, não. Faz isso aí com quem cortou placa, com quem, entendeu? Comigo, não. Comigo, não, pô. Daqui a pouco o Brasil começa a baixar. Isso, tá ligado? Muita merda. Muita merda. Vamos ver. Caralho, o Didi foi embora. Que filho da puta, cara. Eu nem sabia, mané. Caralho, Low Riders. É, uai. Flo Rida? Flo Rida? Caralho. Ih, David Jones. Ih, David Jones. O carro derrapou aqui, nada a ver, mané. Pode crer, Didi. Tomara que não tenha um looping para sair lá do outro lado da cidade. Não, mas eu rodei. É, ele é mais rápido. Mas eu rodei aqui na banana. É, um potente o meu, né. O de vocês é o quê? É potente? Não. É potente também, é. Corrida é de potente, eu não entendi. Não, a corrida é de potente, você tá de brincadeira? Não, então. Então, mas o meu realmente é potente. O de vocês é tipo só o nome, entendeu? Ah, entendi. Teve dia de me fuder aqui nessa gera. É, a gente tá tentando me fuder. Nossa, eu vou fazer uma rampa trap ali, cara. Rampa trap? Que isso? Ih, rapaz. Que isso? Eu caí na rampa trap? Que loucura. O carro é pesado ainda. É, mano. Sai voando. Como é isso aí, gente? Não tem jeito. Vai vir de surpresa aí, você vai ver. Acho que já foi já. Já foi eu, mas eu consegui sobreviver. É. Nossa, eu fui com o mato. Eita! 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 Ah, tô na bunda do Didica de galinha, hein. Ah, sai daqui. Não, eu gosto de bundinha. Bundinha de Didica. Cara, que porcaria esse carro aqui. Eu acho que no próximo eu vou comer o tampa mesmo. De marmita? É. Nossa, o Krois vai me passar já. Cadê? Eu fiz homenagem a você, Krois. Amarelo e preto. Oh, é. Gostei. Caralho, o Didica está lá longe. Que loucura. Ah, Didica. Vai, Didica. Sem sujeira, hein. Sem sujeira. Sem sujeira. Filho da puta. Aí. Passou os dois, animal. Sai. 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 Não, Didi. Você vai perder, Didi. Caralho, o que vocês estão fazendo aí? Filho da puta no final. Calma, aí quem ganhou? Eu ou você, Didi? Caralho, acho que eu cheguei em terceiro ainda. Estava se fudendo ali. Que loucura. Ah, você ganhou ainda. Caralho, eu fiquei em terceiro fudido. Dislike. Um milhão de dislikes. Entendi a referência. Muito bom. Demorou. Delay mental. Vamos embora. Ih, esse... Ih, é, mas... Ih, o Caio também tá com o Lord Rider. Não é só você não, David Johnson. É a sujeira no começo. Vai vendo, pessoal. Olha aí. Tá vendo? Olha ele. Olha, 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 olha. Um abraço. Foda-se. Foda-se vocês dois aí. Ah, filha da puta, né? Meu pau de cutuca. Meu pau na sua nuca. Que isso, pau na nuca é delícia. Você não pode usar assim, não. Tem copyright. Vai me dar strike também? Vou te dar strike. Ah, rapaz. Ah, moleque, a live... A live não. A call que a gente tá aqui já tá há 7 horas. Que isso? É porque aqui, entendeu? É a firma não para, né? Essa aqui é a verdade. Ano novo, Natal, vai tomar no... Se reuniu, caralho. Trabalho. Um monte de youtuber aí do... Estados Unidos, aqui do Brasil. Fala, não, vou tirar folga aqui no Natal. Até de sacanagem. Isso aí é coisa de vagabundo, né? Não é possível. Vagabundo. Ah, pulei, Didi. Pulei, Didi. Os dois se fodeu. Dois antas. Vocês me esqueceram aqui, gente. Caralho, meu tampão voou. O tampa voou, entendeu? Do tampa. Filho da puta! Ah, sujo, cara. Não vale nada. Não vale nada. Que filho da... Eu já tô. Eu já tô. Vamos junto. Vamos junto. Que safado, cara. Sujo. Não vale nada. Que sujo, cara. Vamos, Didi. Bora. Nossa, pra mim tu bateu ali. Não, vamos. Mãozinha pra fora já. Caralho, moleque. Eu só vi aqui a explosão, viado. No susto. Não vale nada. Vale nada, Exon. Vem que é Didi porque eu sabia. Filho da puta! De novo, Didi! Caralho, só tem nego sujo, mano. Moleque, só administrando aqui, mané. Ah, não consigo avançar. Ele tá muito rápido. Ele me brazou. O cruz da razão atrás. Já era. Me fudi, viado. Caralho. Filho da puta, esse macumba desgraçado. É, rapaz. Desgraçado. Aposto que essas bombas aí são velas. Em volta tem pólvora. É. Só na sujeira. Aí, na moral, sujinho, viado. Sujinho. Vale nada. Baixou o doctor ali. Foi maneiro. Sujo. Os dois cambalearam ali. Três. Só uma só. E aí, as outras só administrei a situação ali, pá. Ah, dislike. Será que consigo terminar? Vou terminar, pelo menos. Vai, pô. Tá ali do lado. Porra. Na moral, hein. Olha o biscoitinho. Olha o biscoitinho. Olha o biscoitinho.